Eu errei feio, mas não errei sozinha Cê não é santa e eu não sou coitadinha Essa conta a gente vai rachar no meio Cê vacilou e eu só continuo Se eu vou ligar a minha rua Tanta mão que deixou a rua Se eu vou ligar a minha rua Tanta mão que deixou a rua Se eu vou ligar a minha rua Se eu vou ligar a minha rua Tanta mão que deixou a rua Obrigada por sua vida Obrigada por sua vida Obrigada por sua vida Mais forte, mais forte Dá e lá, vai ganha a minha rua Cadê você? Eu tinha aqui por trás de ter Tanta mão que deixou a minha rua Tanta mão que deixou oh Música Boa noite